Era uma vez O dia em que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto Das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais Quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho, um remédio Era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação Pessoal, nós estamos aqui neste momento Na Avenida Porto Velho, de frente à praça Vai começar neste momento Uma caminhada aqui pelas avenidas de Buritis Ali você vê na faixa a foto de Camila E palavra justiça Camila Sacomão, jovem de 17 anos Que foi brutalmente assassinada no último dia 13 Aqui em Buritis E a população hoje está reunida Aqui na praça Jonas Ferreti Pedindo para que haja, sobretudo, justiça Para um crime tão bárbaro como foi esse Ocorrido aqui A TBN vai acompanhar neste momento Esta caminhada que já começou com a manifestação Neste momento você vê ali vários balões Das cores branco e preto Vários cartazes, faixas Pedindo por justiça Todos aqui manifestando por Camila Sacomão Essa não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer Queremos justiça Queremos justiça Queremos justiça Queremos justiça Queremos justiça Um, dois, três Justiça Bom pessoal, nesse momento aqui no centro de Bolitis, semáforo que fica entre a avenida Porto Velho, na esquina da Porto Velho com a Ayrton Senna, foi soltado os balões e pedindo por justiça os manifestantes, amigos, familiares, expõe as bandeiras por justiça, todos por Camila. Música Era uma vez, o dia que todo dia era bom Delicioso o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mudos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho, remédio, era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem não tenha nos ofendido Não deixeis cair Vários do mal Amém Olha pessoal, depois de uma caminhada aqui na Avenida Ayrton Senna Aqui no centro de Buritis Apoiadores da manifestação, amigos, familiares de Camila Sacumã Encerrou então essa caminhada, este manifesto E nós estamos aqui com a família, sobretudo a mãe da Camila Sacumã A Thelma Thelma, é um fato que você, sua família, amigos estão vivendo E jamais imaginava que hoje você estivesse aqui Quero deixar o microfone para você falar o que você quiser falar O que você conseguir falar neste momento Quero agradecer a todos que tiveram presente Amigos, pessoas que se comoveram com o que aconteceu Que nem conhecia A minha família Eu quero justiça Queremos justiça Não só pela Camila Mas por todas as Camilas Basta, basta tanta violência Eu acho que, acho não, achamos E tem, os menores tem sim que pagar pelo crime que comete Eu peço aos nossos superiores Que tem o poder de aprovar essa lei Nós, cidadãos, exigimos isso, gente Porque senão, o que vai ser de nós? Não temos mais paz, não temos mais confiança em nada Nada Não podemos deixar nem nossos filhos na escola Sem se preocupar Basta de violência Então eu peço para as autoridades Para as pessoas Com certeza Redução Desculpa Bom pessoal Ficamos por aqui com esta matéria Acompanhando esta manifestação Por Camila Pedindo justiça Ouvimos agora há pouco o depoimento De Thelma Saccoman A mãe da jovem Camila Nossa eterna garota rodeio aqui de Buritis O que fica de tudo isso É o senso de que haja justiça Sobretudo Através da Camila Saccoman Tantas outras Jovens, adolescentes Que também Como Camila foram E são vítimas De crimes tão brutais Tão cruéis Como esse que ocorreu aqui em Buritis Que abalou a cidade de Buritis O estado de Rondônia Um crime que repercutiu A nível nacional Ficamos por aqui Com esta matéria da TBN No seu canal de notícias O remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo No seu canal de notícias